Este jovem tubarão branco encalhou ao tentar capturar gaivotas que se encontravam na beira da água. Mas graças a Deus não demorou muito para as pessoas perceberem o que estava acontecendo e contataram um grupo de resgate que se encontrava pelos arredores. Fiquem agora com o vídeo. Fiquem agora! Fiquem agora! Fiquem agora! Obrigado. 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 Jills are pumping. It's gonna be... I hope we may have to get on the other side of the boat. Yeah I'm ready. . . . O que é isso? Ok. 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 Obrigado.